Estamos aqui, Jonas, para mais uma reportagem para o Jornal Modo, diretamente da penitenciária de São Cristóvão. A pouco tempo acabou de acontecer uma rebelião geral em todos os famílios. Agora vamos ver flashes ao vivo dessa rebelião. Corre, 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 corre. Olha o que eles estão fazendo, a maior rebelião. Estão batendo nos agentes penitenciários. A gente tem que resolver umas coisas. A gente vai ver eles todos os dias porque eles vai ver a gente todos os dias para ver essa fula. A gente está batendo necessidade de zafa. Porra. Estão massacrando os agentes penitenciários. A gente está fazendo fome. Chega dois representantes aí. Põe, 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 põe. Deixa a câmera aí, pivete. Põe, põe. Como podemos chamar? Tem uma cara não, põe. Como podemos chamar? Qual o seu nome? Meu nome? Meu nome é Robinho da Prata. Meu nome é Zé Pequeno, caralho. Meu nome, meu nome é Robinho da Prata. Meu nome é Zé Pequeno, caralho. Como é que está a condição de você nos presídios? A gente está muito ruim aqui, pivete. E você? O que é que tem a declarar? Porra, caralho, a gente está batendo na gente todo dia. A gente e nós aqui estamos fodidos. Caralho, velho. Vocês não estão tendo direito a nada. Quais são seus direitos aqui? Que direitos? Isso existe, é? Então quer dizer que a situação de vocês estão precárias aqui? Demais, porra. A gente não tem nem o que comer, caralho. Está dormindo no banheiro, porra. Naquele fedor. E você, o que é que tem a declarar? Nada a declarar. Aqui podemos ver as péssimas condições pelas quais os presídios estão passando. As condições familiares, o que tal. A gente quer nossos direitos. A gente passa o dia todo 40 pessoas dentro de uma sala de 2 metros, de 4 metros. A gente está com fome. Nós queremos nossos direitos de volta. Os agentes penitenciários apanhando. Eu quero ajuda. Minha filha já passou. Minha família está em casa esperando por mim. Eu vou ver porque eu precisava do dinheiro. A polícia vai lá e me pegou essa porra. Não. Você pode ver aqui, ó. Os presos usando o celular na cadeia. A infiltração de celular na cadeia. Os agentes penitenciários apanhando lá. Ó pra lá. O outro fumando cigarro aí, ó pra aí. Gente fumando um bocado de coisa. Outro no outro perfume aqui embaixo. Total infiltração, total de ordem. Na rebelião. Que eles tomam. Isso aqui está a maior, maior caos. Vocês devem ver de perto aqui. Toda é a vontade do Jornal Móvel. A gente acabou de passar pelo portão principal da penitenciária. E a gente vai agora ver o que seus pedidos falaram. É verdade ou não. Se as condições estão péssimas ou não. E agora a gente vai infiltrar na cela. A gente acabou de infiltrar na prisão. Normal. A gente conseguiu passar. E agora a gente vai verificar se as celas estão defeitas as condições ou não. De acordo com a lei. Eles estão aqui passando doenças um com os outros. Muitas numeradas. Um grave problema. Superlatação horrível. Eles não têm condições nenhumas. Eles dormem no chão. Eles não têm onde fazer necessidades porque o banheiro também virou um lugar para dormir. E eles estão aqui aglomerados. Como vocês podem ver, o trem está nessas condições baixas, graças ao meu estado. Que nem o colchão arrumam para eles, nem o sabonete e tal. Eles é a família que tem que arranjar. Meu filho, você pode dar um depoimento. Como está aqui o seu avião? Tô lá, velho. Tô apaixonado pelo barril aqui, tá ligado, mano? Tô com cagar aqui. Tome só de um pouco, velho. Isso não é vida não, velho. Tá ligado? Tome a vida, girl. E você, o que você veio a falar sobre essas condições, mano? Eu acho que a gente merece o nosso direito, velho. A gente já fez, mas a gente é ser humano. Você tem alguma coisa para falar? Não, não, não. A gente tem que ter um depoimento que perderam o sentido da vida. Não é isso que a gente tem que ter um depoimento. E agora a gente vai ver os outros setores da penitenciária para ver, para tentar descobrir mais problemas graves sobre o que está ocorrendo hoje na revelação da penitenciária São Cristóvão. A gente está aqui, continuando, depois da Serra do Preso, porque agora a gente vai checar os outros setores da penitenciária para ver como é que está a situação. E aqui a gente está indo em direção à cozinha e aonde ficam os agentes penitenciários. E agora a gente vai descer bem lentamente, porque o prédio todo está em rebelião e a gente tem que ter muito cuidado com essas passagens de presos que a gente está. E agora a gente está aqui na parte externa do presídio, na parte aberta, que é onde estão contraditoriamente alguns presos, enquanto que alguns estão na rebelião, outros estão no lazer, jogando bola. Como vocês podem ver, umas brigas aqui. Eita, um boneco bonito. Oxi, o cara marcou o meu boneco aqui. Eita, começou a briga. E eles estão começando a se bater por causa de... Eita, mas muita violência. Espera, espera. Está começando a se bater por causa de... Pega, porra! Vai, 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 vai! Pega, porra! Pega, porra! Pega, porra! Chegou! Tropa de elite ou suduro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruê Pega ou pega geral E também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você